Juliette expôs de maneira divertida uma situação envolvendo seu amigo, Halisson. Ela contou que Halisson descobriu os nomes dos homens bonitos, que frequentam a academia que eles costumam ir. Juliette compartilhou essa história, de forma bem-humorada, mostrando o lado descontraído e próximo da relação entre eles. Essa interação de amizade é algo que os fãs adoram, pois mostra o dia, dia simples e divertido que Juliette mantém com sua família e amigos, mesmo com toda a fama que conquistou. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sino, e assista os outros vídeos e fique com Deus.